Contagem regressiva aberta. Logo vem a largada. Sem estresse. Fica tranquilo. Joga de forma inteligente. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, meninos. A gente consegue. Vamos lá. Fiquem focados, fiquem concentrados. Continua, continua. Vamos, vai, vai, vai. Luta até a linha de chegada, vamos. Vamos. Vamos continuar assim. Vai, vamos lá. Continuem lutando até o fim. Até a chegada, vamos. Vai, vai, vai. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.